Olá, boa tarde. Eu me chamo Égiro dos Santos Coelho, sou graduando do curso de licenciatura em Ciências Naturais na UFBA e bolsista do programa Permanecer, que tem por título a informatização da coleção ficológica do herbário Alexandre Léo Costa. O meu orientador é o professor doutor José Marcos de Castro Nunes, do Laboratório de Algas Marinhas. Os meus tutores são o professor doutor Gabriel do Nascimento Santos e a mestre Sibéria Conceição dos Santos e a minha colega de trabalho e bolsista juntamente comigo, a Fernanda Consuelo Freire Coité. Bom, para quem não conhece, o Herbalo LCB foi fundado em 1950 pelo professor doutor Alexandre Léo Costa e está localizado no Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Em 1983, houve a criação do projeto Algas Marinhas Bentônicas do Estado da Bahia, o que efetivou as atividades iniciais da coleção ficológica do Herbalo. Anteriormente ao ano de 2014, os registros no banco de dados eram realizados no Microsoft Excel 2007 e constava com 7.969 essicatas depositadas no acervo. A informatização da coleção foi registrada a partir da instalação do BRAMI 7.3, que é um software de gerenciamento e armazenamento de dados de herbalhos. Com a implantação do programa, foram adicionadas 986 essicatas ao sistema, além daqueles 7.969 que estavam registrados no Microsoft Excel. Portanto, o objetivo desse trabalho foi informatizar e ampliar a coleção de algas marinhas do Herbário Alexandre Léo Costa. Desta forma, foi realizada a manutenção e a catalogação de todo o acervo, além da organização do Herbário, os exemplares confeccionados em essicatas, em meio líquido e em sílica gel, que foram oriundos dos espécimes coletados pela equipe de pesquisadores do Laboratório de Algas Marinhas, que é o LAMAR. Além também de doações das duplicatas que são enviadas aos herbários parceiros. No período de 2014 a 2020, 3.463 essicatas foram adicionadas à coleção ficológica do LCB, contando atualmente com 11.432 essicatas, sendo elas os com os filhos mais apresentados, Sendo 6.429 Rodófita, 2.419 Clorófita, 2.187 Heterocontófita, dentre as classes a Faiofícia e a Bacilariofícia, e 217 Cianobactéria. E as famílias mais representadas estão com a Rodomelácea, com 1.690 cicatas, e a Gracilariácea, com 1.300, que são pertencentes ao filo Rodófita, e a Dictiotácea, com 1.446, pertencentes ao filo Heterocontófita. Essa grande quantidade de material depositado leva ao LCB reunir a quarta maior coleção de algas marinhas do Brasil. As perspectivas futuras serão de alcançar 15.000 essicatas depositados no acervo num período de, no mínimo, dois anos, organizar, digitalizar e revisar a taxonomia do acervo ficológico, incluindo a coleção histórica do botânico e médico baiano Joaquim Monteiro Caminhoá. E, por último, a inserção completa de toda a coleção, na plataforma Specilink, que contém as informações dos herbários de todo o país. Sendo assim, poderemos desenvolver estratégias de divulgação desses dados, a fim de que esse conhecimento se torne disponível não só para a comunidade acadêmica ou científica, bem como para a comunidade em geral. Desde já, agradeço a participação aqui na Sembio, agradeço a vocês que estão assistindo, agradeço a UFBA, a LCB, ao LAMAR e à FAPESP por fornecer a bolsa, e desejo a vocês uma ótima semana de biologia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.